Toda vez que acontece algum escândalo envolvendo uma autoridade religiosa, tendemos a manifestar nossa indignação, nosso repúdio. É válido que façamos isso. Mas eu acredito que deveríamos ir além, aproveitar da oportunidade para algumas mudanças de postura. Já passou da hora de abandonar a cultura do endeusamento de pessoas, o triste hábito de projetar sobre elas a nossa sede de perfeição. Lideranças religiosas são pessoas como todas as outras, só que com responsabilidades e atribuições específicas. Quando elas se revestirem de uma aura sobrenatural, etérea, trate de não acatar. Por trás de hábitos e vestes sagradas há sempre um ser humano frágil, propenso ao erro. Respeite-o, mas não o idolatre. E quanto a nós, líderes religiosos, se quisermos quebrar os votos que fizemos, que seja com recursos da sedução honesta, com pessoas com capacidade de decisão, livres para saberem o que está sendo proposto. E não com o vergonhoso aliciamento em que o outro, em sua vulnerabilidade, pois acredita piamente na santidade e reta as intenções de seu diretor espiritual, entrega-se no exercício de confiança e se torna vítima de forma triste e cruel. Será um erro, pois transgrediremos o que nos dispomos a viver, mas não será um crime. Não se trata de relativizar o erro. A questão é salientar o quão é desonesto seduzir a partir da fragilidade alheia. É muito comum que famílias religiosas não vejam maldade na proximidade de suas crianças com o padre, pastor, rabino, imane, pai de santo, guru, cuidado. Elas podem ser amadas por nós, religiosos, sem que sejam tocadas, colocadas ao colo. Expor uma criança a uma maldade para a qual ela ainda não sabe se proteger é crime e dos graves. Tão grave que Jesus radicalizou. Quem fizer mal a um dos meus pequeninos é melhor que amarre uma pedra ao pescoço e se jogue no fundo do mar. Não é nenhum problema você ter carinho e respeito pelo seu líder religioso, mas nunca caia na ilusão de que ele também não possa lhe fazer mal. Nunca se esqueça. Água benta e terra santa também geram barro.